Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Francisco Paulo Santana, 72 anos, União Estável, Brasileiro, vem por meio deste pedir a vossa senhoria demissão dos quadros de comentarista da RBS TV, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha. Foi aqui em Tapes que, no final da década de 60, Paulo Santana morou antes de ir para a capital. E aqui, Paulo trabalhava como inspetor de polícia, que morava justamente onde nós estamos hoje. E tudo se acaba a quarta vez. Como é que eu vou te dizer? É muito alegre, muito... Era alegre? Gostava de conversar? Gostava de conversar, era uma pessoa maravilhosa. A Ieda morou bastante tempo aqui. A Ieda morou, ela era professora aqui. Era professora aqui em Tapes. E ele na polícia, o senhor não lembra? Ele trabalhou na polícia? Trabalhava na polícia. Ele era inspetor de polícia? Era inspetor de polícia. Ele era bem medonho, né? E gostava de festa? Gostava de festa. Foi nesse prédio aqui ao fundo, onde Paulo Santana trabalhou como inspetor de polícia aqui em Tapes. Na época, o prédio sediava a delegacia de polícia da cidade. O Paulo Santana era inspetor, ele passou no concurso para inspetor de polícia e assumiu em Tapes, né? E aqui em Tapes, ele tinha uma parte da família dele, tinha umas tias deles que moravam em Tapes. Então, ele se adequou bem aqui à cidade. E tinha muitas amizades. Era um dos amigos dele? Eu era um dos amigos dele. Nós saíamos juntos. O Paulo era muito festeiro. Gostava de uma janta, né? Só tem um mito do Paulo Santana que todo mundo pensa uma coisa e não é, rapaz. Qual é? Todo mundo pensa que o Paulo Santana bebia. E o Paulo não bebia. Ah, não bebia? Não. Todo mundo achava que ele era festeiro, que ele gostava de bebida e ele não gostava de bebida. Até hoje eu estava discutindo com um amigo meu sobre esse fato que ele tem, até a aparência, assim, de ser um apreciador de bebida, mas não era. Ele gostava de jogo, de carta, de festa, de janta, mas bebida ele não era chegado. O Paulo Santana, durante sete anos na RBS, e o Paulo Santana só foi se aproximar de mim, só foi se considerar meu amigo, porque um dia eu cheguei para ele no Fulmódromo da Zero Hora e disse que eu era de Tapes. Ele me abraça, começa a me proteger no programa do Gaúcha Hoje, no programa do Macedo, e a partir dali começa a me citar toda vez que ele fala de Tapes no sala de redação. Saudades de Santana. E aqui em Tapes, ele tinha uma parte da família dele, tinha umas tias deles que moravam em Tapes. Então ele se adequou bem aqui à cidade. E tinha muitas amizades. O Paulo namorava uma menina aqui, que era professora, e morava ali, do lado do Clube Aliança, onde era o hotel ali, sabe? Tinha um hotel aqui, naquela esquina. Sim. E ela morava ali, e um dia nós tínhamos que iria a um baile na Barra do Ribeiro, e não tínhamos como, né? Então o Paulo... e essa moça tinha um carro. Então o Paulo esperou, nós esperamos ela dormir, para roubar o carro dela para ir ao baile, rapaz. Aí fomos no baile, com esse carro. Aí, na volta do baile, quando nós chegamos ali, onde era o açude do Garcia, não sei se você lembra. Sim. Naquele açude do Garcia ali, rapaz, o carro perde uma roda. Saiu uma roda dianteira, saiu rolando e caiu dentro do açude. Aí nós tivemos que atirar lá no açude, para buscar a roda. Isso é algum dos casos, para a gente ver como é que era, naquele tempo, as coisas e tal. E se eu tivesse que fazer uma homenagem aqui agora, eu faria a torcida do Grêmio. Que foi, nesses nove anos, cujo clímax se instala agora no Rio Grande do Sul, excepcional.